Depois da primeira derrota na Série D por 2x1 para o Anápolis de Goiás, o clima no treino do capital foi de muita cobrança. O time se prepara para enfrentar o Iporá pela quarta rodada. O goleiro Prezi reconheceu as falhas da última partida e já está se preparando para o próximo jogo. Com certeza a gente tem que principalmente focar no resultado positivo, mas a gente também sabe o quão importante é voltar a fazer o jogo sem tomar gol. As duas primeiras rodadas nós não tomamos gols, pontuamos e essa última infelizmente a gente tomou os dois. Então a gente está fazendo um trabalho voltado a isso, organizar o nosso sistema defensivo e também o nosso ofensivo para voltar a ser efetivo. O capital agora vai enfrentar o Iporá e o professor tem dois desfalques importantes. O atacante Arango e o lateral esquerdo Jander, que foram afastados por questões musculares. Por outro lado, o time palmense vai contar com o Gabriel Vinícius, ex-União. Vim para cá para somar, espero poder ter o mesmo sucesso que eu tive lá. Vim para somar para ajudar o grupo e em busca dessa classificação. A gente sabe da dificuldade do jogo, infelizmente a gente perdeu o jogo passado, mas a gente vem se preparando bem durante a semana, trabalhando firme para a gente fazer um bom jogo lá e sair vitorioso. Vim para fazer um gol lá? Sim, sim. O professor Gilvanildo, que não esteve no banco de reserva no último jogo por causa de uma forte gripe, disse que faltou concentração no capital. Nível de concentração muito baixo sábado, muito baixo. Não sei se minha ausência no banco de reserva fez falta, mas realmente eu não tinha condições de estar. Você vê que eu estava na cabine fazendo o jogo e estava um calor tremendo em pau naquele dia e eu me acabando de frio na cabine com febre e tudo. Mas agora é a gente ter a consciência que erramos, ter a consciência que faltou concentração, o nível de concentração estava muito baixo. Quando o nível de concentração está baixo, vem o erro individual. Então agora é a gente aumentar o nível de concentração nosso, para a gente chegar sábado lá, fazer um grande jogo e pontuar lá em Porá. Ele já reformulou o time e vai em busca dos três pontos. Com certeza, não só manter o G4, como brigar lá em cima para o primeiro lugar. Eu sempre falo para eles, com todo respeito às outras equipes que estão dentro da nossa chave, a gente poderia acabar a rodada em primeiro. Se vença o Anapos, a gente era o primeiro com sete pontos. Então se a gente pode ser primeiro, não vamos se contentar com o quarto lugar não. Porque quem se contenta com o quarto lugar, vai chegar na última rodada, tropeça e fica fora do G4, fica fora da classificação. Quem pensa sempre ser primeiro na última rodada, se tropeçar é segundo, mas está dentro do G4 e dentro da classificação. A cidade de Iporá fica a 226 quilômetros de Goiânia e o jogo já acontece neste sábado, às três horas da tarde, no Estádio Ferreirão.